Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, ai meu Deus, vamos continuar isso aqui né jovens Continuando aqui o terceiro episódio de Visejo, tá? Cês viram que no episódio passado, eu parei exatamente nesse lugar aqui, tá? Então o esquerdo aqui na frente vai ser uma boa, até porque a gente não teve acesso ao esquerdo até agora, né meu filho? Episódio passado foi cabuloso demais, a gente encontrou Dolores Eu não sei se é a Dolores mesmo, se é o espírito da Dolores, eu acho que é o espírito dela hein Acho que o negócio é cabuloso Vamos lá então né mano, vamos pegar o isqueiro aqui, trocar de mão, que da hora Ah gente, tá com uma marreta numa mão e o isqueiro na outra Caraca, eu tinha até esquecido da... da marretinha Precisa pegar nisso com as duas mãos para poder usar isso Tá, e tem como a gente... Deixa eu ver aqui o que eu faço Ó, a gente precisa levar o filho da Dolores até ela, cês viram né? Viram que ela pediu o filho dela né? Então vamos tentar fazer isso, beleza? Vamos tentar levar o filho dela pra ela Para aí não ter problema, o dia que o seu nível de sanidade tá perigosamente baixo Só os comandos podem não te salvar nesse momento Ah, que delícia né? Nível de sanidade perigosamente baixo Cês podem ter certeza que a merda está acontecendo Deixa eu só ver aqui Vamos largar a marreta Apesar do que eu queria né mano Ai meu Deus, o que que é isso? Esses barulhos me matam do coração meu irmão Vamos sair daqui Que isso aqui? Que isso aqui? Por que eu não estou sentindo? Barulho filho da mãe Cara, coloca aí Isso ó Pra acender Manter primeiro Ah, mas eu não quero tirar daqui Isso garoto Deixou tudo as... Ai meu Deus Essa sanidade, meu Deus O negócio tá uma bosta Ai caralho É ali mano, é Dolores Sacanagem Mano, a Dolores tá vindo velho Meu Deus Corre filha da puta Ai caralho Ela deu uma volta mano O Dolores faz comigo não filha Caraca mano Olha essa porta aqui Outra isqueiro velho Uai, dá pra gente guardar? Mano Essa Dolores é uma ordinária velho A gente não pode ficar parado num lugar só Sabe o que? Porque é da merda Ficar parado num lugar só E pedir pra... Pra se lascar Tá ligado? Tá ligado? Que isso aqui velho Dá pra gente descer Ah mano, explorar aqui primeiro Ai caralho Ela tá aqui de novo velho Tá de sacanagem Essa Dolores aí Sai fora daqui mano Sai fora daqui mano E tava falando sobre o martelo pneumático né Acho que a gente deixou ele pra trás Vamos pegar ele que eu acho que a gente vai precisar dele Cadê? Tava aqui o martelo Tava falando na tela sobre o martelo pneumático Isso Acende essas carniças aí meu filho Que hoje a Dolores tá daquele jeito Tá mil graus Desce mano Desce Vamos descer Vamos descer Ela pede pra levar o filho dela E ainda Lasca com a nossa vida né Ai Jesus Que isso aqui Ah mano Acho que aqui é pra gente voltar nela Aqui Dolores Sua vagabunda mano Por que que você Ai meu Deus E ela ainda vai tá aqui né velho E essa luz pra variar não acende Tá Se a gente descer lá naquele Ai meu Deus do céu Esse barulho Legal Vamos tomar essa Carniça desse comprimento aqui mano Na moralzinha mesmo Pronto Toma mais uma Tá Pelo menos a gente Tomou os comprimidos né Pra baixar essa loucura De Do 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 O O O O O nosso personagem Ele chama Duane Tá Legal né Eu não sabia disso Como é que tá o nosso avanço aqui Eu nem vim aqui depois Mano Tava falando sobre o martelo pneumático né Ai meu Deus Faz isso não Fih Aqui é a sala Dolores mano Ela fica aqui ó Só que tipo Lá é diferente né A gente sai e vai pra outro lugar Que da hora mano Tá Vamos sair fora daqui né Que é essa Dolores mano Será Será que é a mina da casa Acho que não é a mina da casa né Vamos explorar mais essa área aqui Que agora a gente tá com isqueiro Provavelmente a gente consegue Ai meu Deus Olha lá Dolores velho Olha ali ela velho Que bizarro mano Ô Dolores Pra que você tá fazendo isso comigo Dolores Não faz um trem disso não Minha filha Se ela matar o babai do coração Deixa eu ver o que eu faço aqui mano Oi caralho Ela tá vindo velho Quando eu faço esses barulhos bizarros assim É porque ela tá vindo galera Olha lá ela mano Ai meu Deus Pior que esse carinha meu é muito lerdo velho Deixa essa carniça aí Mas que merda né mano Por que que tá desse jeito Eu tô meio descomprimido lá E a Dolores tá aqui Eu acho que a gente vai ter que pegar O martelo pneumático Tá Ainda não sei O seu isqueiro tá quase vazio É eu acho que é aqui mesmo A gente tem que ir na garagem né Uai mano Uai mano aqui a gente Agora já não tem utilidade Talvez aqui não tem utilidade Mas aqui é um caminho diferente mano Né não Eu acho que a gente vai sair lá Pra subir lá em cima daquele banheiro Eu tenho que achar A garagem mano E a gente pegar um martelo Lá dentro do carro Eu só não sei Certamente O que que a gente faz com o martelo Eu não consegui ler Vamos ver o que que dá aqui Voltamos naquele lugar lá Lazarento Onde a gente Tinha derrubado o martelo mesmo Tá ligado E o martelo Não tá pra esse lado de cá né Eu preciso demais Desse martelo Ele tava mais ou menos aqui ó Opa Achamos mais um hein Mais uma bonequinha lá Do bichão Pior que eu não sei o que fazer velho Eu não tô com o martelo Vamos descer aqui Parece que ele tinha falado Sobre o martelo né Deixa eu ver uma coisa aqui Tem mais um isqueiro Ai começou Eu não sei se aquele martelo É pra gente quebrar as coisas Tá ligado Os espelhos Ixi Olha o cérebro dando merda Isso aqui é o banheiro dela Que a gente desce lá pra porta Lá e vem acesso a Dolores Eu só queria ter acesso A garagem Será que mudou alguma coisa aqui Eita Aí tá vendo Não tem jeito Nossa imagina Dolores Vendo a hora dessa Não tem saída Pra lugar nenhum Essa Dolores É brincadeira Vamos deixar essa porta aqui Fechada Que ela é o acesso Pra chegar nela O que é isso aqui Precisa da chave Ah eu tenho a chave Da cave aqui É aqui É ó Eu lembro que eu tinha pegado É aqui não tem muita coisa também não Opa O que é isso aqui É um bagulho de quadrinhos né Jesus Cristo Tá Opa Parece ser um item importante hein galera Legal Vamos parar de examinar E vamos dar uma olhada aqui Se tem mais alguma coisa Essa Dolores Tá de sacanagem Tinha que pegar essa motosserra aqui hein E ligar nela Pra ela Não Parece que aqui Meu personagem não anda Tá ligado Ele para de andar Ele fica mais devagar Me dá uma aflição Isso Jesus Pior que aqui Trancada Não pode abrir Chave da sala de eletricidade Nós tem hein Fechou Eita Eu achei da chave Você acha o que Tá manjando o negócio Ó Mais um isqueiro Tem como nem ligar os dois Essa aí que é medo hein Olha o tanto de isqueiro espalhado aqui Você acha que o bagulho vai ficar louco ou não Vamos pegar mais Ó É mais comprimido Mais isqueiro Caraca Que delícia gente Pegou bastante item agora Tá A gente Interage com o que aqui Com a eletricidade geral da casa Porque em muitos lugares Tá desligado Beleza Dá pra gente guardar essa bela O banco encontra-se agora Aguardado na arrecadação Ah eu acho que é É porque a gente pegou né Evite ficar em lugares escuros Muito tempo E tá tudo escuro né Tá tudo uma bosta Isso Segura o regue aí Porque senão Arrecadação Arrecadação Os itens dinâmicos essenciais Pro seu progresso no jogo Vão aparecer na arrecadação Localizada na cave Sempre que forem deixados pra trás Exatamente A gente deixou a marreta Cair lá A Marreta pneumática Cair Então ele apareceu aqui Isso é bom Beleza Que maravilha Encontramos O seu inventário dinâmico Está cheio Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Tem alguma lâmpada pra trocar Ai meu Deus do céu Como é que é Aqui tem alguma lâmpada pra trocar Calma ai Dolores Eu nem peguei a parada ainda Ah não Com a lâmpada na mão Isso Aí sim Tem mais alguma lâmpada ai pra trocar A gente estava com mais de uma né Ó O seu isqueiro está vazio Vamos Tinha uma vela também Não tinha Vamos deixar o isqueiro pra trás Deixa eu ver se dá pra trocar Alguma lâmpada aqui Acho que aqui não tem lâmpada né Vamos largar Isso Ai meu Deus Olha ali velho Que bizarro mano É a Dolores rumando o coco Na parede ali mano Crendo galera Que doido velho Não vamos Caralho O negócio está muito louco Ó Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a marreta aqui E Eu acho bom a gente Ah não pode guardar item De duas mãos Hein mano Tá legal então Então vamos fazer o seguinte Vamos Andar com a marreta E ver Ai meu Deus do céu Eu só não sei como é que está aqui né Onde que eu tinha lido mano Um lugar Que a gente mete a marreta Que que é isso velho Bugou bonito ali Que a gente mete a marreta Que a gente mete a marreta Ai meu Deus do céu Olha lá a Dolores de novo mano Que bizarro Olha lá velho Credo O bagulho é muito doido Deixa eu ver aqui ó Hum O negócio ficou muito doido Meu irmão É agora que a gente vai ter que usar a marreta A sanidade vai mil graus Eles podem ter certeza nisso Ai meu Deus do céu É aqui que a gente tinha que quebrar mesmo Os espilhos né Nada indica que caixa pode abrir Nossa que top Então a gente vai poder ter acesso aos espílios e tudo Dolores só precisa da paz né Porque senão ela vai falecer aqui meu irmão Tá Ali né Já não Nem vou voltar lá não Ai meu Deus do céu Calma aí Dolores Dolores Ô Dolores Aguenta aí Ai meu Deus do céu Não foi possível guardar o jogo de forma automática Se você precisar Tente guardar manualmente Tá bom Só vamos embora Quero sair daqui Esse bagulho tá muito doido Tá encravada Provavelmente pode ser aberto com a ferramenta certa Opa Não pode usar aqui Ai Deus Nada pode usar Não Não pode usar nada aqui meu filho Então esse aqui vai ser um puzzle bem extenso A gente vai ter que ter a ferramenta certa pra vir aqui Provavelmente a gente tem que acessar outras portas Com a ferramenta certa pra acessar elas Ai Dolores Só uma coisa eu vou te falar Fia Olha o cérebro do peão Tá inchadão Ai caralho Cê não Não pressiona minha frente Velho Sai fora Sua lazarenta Quer deixar eu resolver os puzzles né Ordinária Meu Deus Eu vim onde não dá Ah não Tem uma espira aqui Não tem Show Ah que da hora mano Parte de fora da casa hein galera Interessante hein Eu nunca tinha visto a parte de fora da casa ainda Nossa não Me sinto um alívio Tá fora dessa casa Véi Você tá ia doido Cadê a gente Tem que ir Vixi Ficou tudo branco aqui Ah tá O jogo parece que joga a gente aqui de novo A gente não pode ficar indo pra muitos lugares não Vai ter algum item pra gente achar aqui Essa marreta na verdade ela é pneumática né mano Ela serve mais pra quebrar espelho mesmo Essas paradas A Dolores pediu o filho dela Será que ele não tá aqui no parquinho não Cadê esse moleque Tá fazendo passar o maior perrengue com a mãe Ah mano Eu acho que aqui é o acesso daquela escada lá em cima Não é não Ah pra mim examinar o item que eu tô segurando Tá Aqui não Parece que não dá pra subir não Tá Ah parece que ficou tudo mais claro Beleza Vixi Que merda hein A 2 ele sumiu Véi Tá Vou fazer o caminho inverso aqui E achar mais algum espelho Vamos descer lá com a marreta Eu não vi se tinha algum espelho lá embaixo com a marreta Mas foi interessante a gente ir naquele parquinho lá Eu não conhecia mano Muito louco Esse jogo é muito doido Véi Essa Dolores Meu Deus É Deixa ela aqui Que ela vai tá do meu lado aqui E agora a gente tem a marreta Tem algum espelho aqui do lado Que isso Caraca mano Eu acertei um espelho aqui Véi Vocês viram que bizarro Muito bizarro né Tá Legal Tem algum espelho pra cá Não tinha visto ainda também A chave da garagem a gente tem já né Tem a chave da garagem a gente tem Show Nossa que top A gente conseguiu acessar a garagem Finalmente Sem o que né Ai meu Deus do céu Luz pra todo lado E a luz aqui é difícil né Isso É isso que eu preciso Isso Ó que maravilha Véi Vamo aí Vai ficar no escuro não O inventário dinâmico Tá cheio Não tem problema O inventário dinâmico Cheio Preciso de pegar nisso Com as duas mãos Pra poder usar Ah caraca Ah tá É a A A marreta né Que tá falando né Beleza Vamos ver se a gente Organiza umas luzes aqui Não pode usar aqui Beleza Vamo levar essa luz aqui Só pra gente Ai Jesus Eu tô gostando de deixar O skir lá em cima Que isso aqui Tá Tem nada aqui A gente tá com a marreta aqui Mas parece que não tem Chave de fenda Ai meu Deus A Dolores ali atrás do carro Velho Que merda Ela agachou ali Tá brincando de pique-esconde Acho meu filho Será que é tendo Porta-mala Morto ali Cadavérico É Não tá aqui O Dolores Mas você tem que dar um Tem que dar um safe aí né Fia Aí Cadê Cadê Parece que a gente Tá andando em Caraca Que bizarro Deixa eu ver aqui Toma uns comprimidinho Aqui Porque tá feio O negócio Olha lá Tem um espiro ali Que top E eu nem acessei Esse espiro ainda Vamos ver o que a gente faz Larga aí a parada Que merda é essa Ela tá aqui Isso tá um labirinto Virou um labirinto Essa merda Que isso Tá vamos pegar um isqueiro de novo Deve haver um padrão Mas nada indica o que é Ah tá É um puzzle hein galera Pra gente resolver Caraca O negócio tá muito Cabuloso Ai meu Deus Bom Seguinte Eu vou encerrar esse episódio aqui Certo A gente conseguiu avançar bem Abriu muita porta Por sinal Tá A gente teve acesso A vários lugares novos É E vamos ver o que a gente consegue Né mano No próximo episódio Eu sei que o negócio Tá cabuloso Esse esposo aí Vai Provavelmente vai Vai tomar um pouco Da nossa Do nosso tempo Ah meu Deus do Senhor Cadê a luz daqui Aí Aí Acendeu tudo Então provavelmente A gente vai fazer Esse puzzle aqui E já vai organizar O esquema Pra dar tudo certo É 3 e 33 Sempre tá 3 e 33 O relógio né Vamos ver Vamos ver Nossa Eu mexi o pequeno Peraí Vamos só tentar aqui Aqui não é 3 e 33 Aqui não é 3 e 33 Aqui não é 3 e 33 né Beleza Então é isso Um grande abraço Tudo de bom sempre Valeu Falou 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 E essa Dolores Será que vai dar paz pra nós Tamo junto galera Tchau 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 Tchau